Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais Procure por FETA e você encontra o nosso canal Então, voltando aqui, você procura Yumi Delta Edition E também procure aqui o Rufus Que eu vou usar esses dois programas aqui Eu vou formatar o pendrive Eu fiz o download de uma outra maneira Essa aqui foi muito mais rápida, demorou 3 minutos Mas não pode falar que a plataforma não gosta O outro ia demorar muito Bem, então estou aqui Vou usar primeiro aqui Vou colocar o pendrive ali Vou formatar o pendrive Pelo Rufus Vou fazer um programa muito prático Um dos que eu mais gosto de usar no Windows Para criar pendrive Só vou formatar aqui O pendrive já está lá Ele tem 4 GB Pronto, já está indo aqui Fechar Agora nós vamos iniciar aqui o Yumi O Yumi eu tenho a última versão Não sei se é a última, a última que eu tenho é essa Eu acho que dá certo fazer pelo Universal USB Installer também Então eu venho aqui Escolho o pendrive Eu vou nessa última opção aqui Aqui embaixo tem Eu vou pôr desse aqui Essa opção Se não tem outro aqui embaixo Também dá certo por aqui Mas eu vou nessa opção aqui Vamos procurar a ISO Eu baixei o Beta 2 Tem 700 MB mais ou menos E vamos criar o pendrive Pronto, já está finalizando É bem rápido Porque é pequeno A ISO, né Aqui no Layer Ou no Readme Do XP Delta Tem aqui os requisitos do sistema Está vendo, ó Compensa você ler aqui Notas, tal Requisitos do sistema Ou Intel Pentium Pentium 60 MHz ou mais 64 de RAM Aqui, ó 4 GB de IDE Né Video Adapter, etc Meu computador é esse aqui Você lembra como é que vê, né Você tem aqui em propriedades Meu computador é antigo, ó Ele é um Compact 6000 Pro Então ele é um dual-core 3 GHz E ele tem 8 GB de memória Está com um Windows 7 profissional 64 bits Só para mostrar aqui as As características do computador Bom Ele funciona na maioria dos computadores O XP, né Então a pergunta é É confiável Esse XP Delta Olha para dizer a verdade Isso é uma opinião pessoal Eu não confio nem na original Não deve ser Em todo caso Fica aí Essa informação Então Vamos Já terminou o pendrive aqui, ó Pronto O pendrive está pronto Então Depois vou fazer o boot Conectar o outro HD E vamos ver se vai dar certo A instalação Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra No próximo vídeo Tchau 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 Tchau